Hoje tá pago com Bruno Rafael E hoje na coluna Hoje tá pago com Bruno Rafael, vamos falar, vamos abordar como os exercícios físicos podem ser um componente de controle da composição alimentar. Bruno Rafael, boa tarde pra você. Estudos, inclusive, já mostram, né, professor, que a eficácia da atividade física não só pode ajudar no controle da composição alimentar, mas também no aumento da sensação da saciedade, né? O senhor pode explicar mais pra gente? Primeiro, boa tarde. Espaço sempre aberto aqui pro senhor. Uma honra estar conversando, inclusive. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Alex, aos nossos ouvintes. Honra toda minha, meu amigo. Muita satisfação em estar conversando com você e também estar aqui com os nossos ouvintes esclarecendo mais um assunto que veio à tona na rede mundial de computadores, aí a internet, principalmente com as ações de algumas pessoas que, numa fã, talvez, de receber likes, né, nas redes sociais, ficam propagando algumas estratégias que já não são estratégias muito inteligentes, mas, em virtude do alto alcance, acaba gerando aí nas pessoas não mais certezas, mas muito mais dúvidas, né? Então, o exercício físico vem aí pra combater essa compulsão alimentar por um processo, Ricardo, de controle do status do sistema nervoso. Vamos esclarecer pros nossos ouvintes essa questão. O sistema nervoso é o principal sistema de controle de diversos pontos das nossas ações cotidianas. E ele, além de ser responsável por emoções, né, a gente tá estressado, a gente tá ansioso, ele também controla, por exemplo, as dores físicas que a gente sente e também controla a nossa saciedade ou a nossa vontade de comer mais. Então, hoje, Ricardo e ouvintes, a gente tem na literatura científica dados que mostram que o exercício físico feito de forma regular, ele consegue controlar esse status do sistema nervoso, deixando esse status menos, vamos dizer assim, aflorado, né? Ele fica um pouco mais calmo. O sistema nervoso, é até um joguinho de palavras, o sistema nervoso fica mais calmo. E essa calmaria no sistema nervoso é exatamente o que causa esse controle na fome. Então, ali vai passando por outros sistemas até chegar na produção hormonal. Hoje, nós temos principalmente dois hormônios que controlam a nossa fome e a nossa saciedade, né? O hormônio que nos causa a fome é a grelina e o hormônio que nos causa a saciedade é a leptina. Então, quando o sistema nervoso está mais calmo nessas questões, Ricardo, a nossa leptina, ela é produzida em maior quantidade e a grelina, que seria o hormônio da fome, ela é produzida em menor quantidade. Fazendo assim com que a gente sinta menos fome, seja após o treinamento ou seja de forma crônica a longo prazo, depois de começar regularmente a praticar exercícios físicos de casa. Então, é isso, né, professor? Inclusive, já é um ânimo para quem está começando a praticar esporte ou começar a frequentar academia. Então, dá para a gente entender que você praticar esporte vai te dar uma sensação de tranquilidade, serenidade, bem-estar e por aí, né? Perfeitamente. O exercício físico, além dessa questão da compulsão alimentar que a gente já falou, ele causa todos esses benefícios. E é bom frisar também, Ricardo, que toda vez que você tenta se livrar de algum hábito, principalmente alimentar, aonde você gera restrição, a gente sempre diz nas redes sociais aqui, a minha e do IBR, que restrição gera compulsão. Então, por exemplo, se você se restringe 100%, por exemplo, de comer chocolate, Ricardo, você vai com certeza gerar uma compulsão por comer chocolate. Então, a questão não é você parar de comer, é você equilibrar, é você comer um pouco menos, né, e obviamente praticar exercícios físicos regulares para que esse status do sistema nervoso seja controlado, auxiliando, então, o processo de saciedade e de controle da compulsão alimentar e outros fatores, como a ansiedade, que também é um fator de associação à compulsão alimentar, ao aumento da fome, e outros fatores também, estresse e tudo mais. Agora, dica boa, né, professor? Lembro que eu conheci uma amiga minha, inclusive jornalista, que começou a frequentar a academia, só que ela disse que frequenta para manter o peso, porque ela não abre mão do chocolate, tomar um cafezinho, no final de semana comer aquela pizza, aquela lasanha, então fica a dica também, né, para você conseguir encontrar sempre o equilíbrio, mas, claro, também praticar atividade física, né? Perfeito, eu sempre digo para os meus pacientes, para os meus alunos, eu não preciso virar um atleta, né, tem gente que faz exercício físico porque quer comer um churrasco no final de semana, quer tomar uma cervejinha, um vinho, um uísque, não tem problema nenhum, desde que você se mantenha ativo, fazendo atividades físicas e mantendo equilíbrio ali, entre as alimentações, comer um docinho ali, uma bebidinha alcoólica, sem exagero, tudo é uma questão de equilíbrio, Ricardo. É isso, difícil abrir mão de uma lasanha, cervejinha, um vinhozinho no final de semana, viu, professor? Obrigado, espaço sempre aberto, toda terça-feira você tem a coluna Hoje está pago com o professor Bruno Rafael Matos, que volta na próxima terça-feira Rodrigues, perdão, Bruno Rafael Rodrigues, perdão, professor Bruno Rafael Rodrigues toda terça-feira aqui no Band News Amazônia, segunda edição Professor, obrigado, até a próxima, viu? Até a próxima, até a próxima terça-feira, equilíbrio é tudo, gente É isso Muito bem, agora 4h41, daqui a pouquinho a gente volta Tecnologia, com Morrison Lacerda e Eduardo Frumento Tchau Tchau